Juntos na Rádio Comercial, hoje numa sessão especial como o Dia da Mulher. A partir da Casa do Artista falamos com duas referências do empoderamento feminino. Simone de Oliveira, 84 anos, do tempo em que as mulheres não votavam, não se podiam divorciar. E Catarina Furtado, 49 anos, que há mais de 20, escuta mulheres em situações vulneráveis. Obrigada por terem vindo. Nada, obrigado. Bem-vindas. Como estão, mulheres poderosas? Eu estou muito bem. E eu tento viver, sendo igual a mim própria, aquilo que eu costumo dizer, eu nasci livre. Eu nasci livre. E por ter nascido livre, fiz coisas que, naturalmente, naquela altura, as mulheres não fariam. Eu sempre fui e tive sempre a sensação da liberdade. Mas porquê? Porque houve pessoas, e não muitas em Portugal, mas como a Simone, a quem eu peço um aplauso gigante aqui da... Porque... Obrigada. Se hoje, se hoje que é um dia tão significativo, que representa tantos direitos negados de tantas mulheres em todo o mundo, e as mulheres são várias mulheres, nós não representamos a mulher, não. Nós somos uma mulher, outra mulher. Por favor, sintam que tem alguém sempre que pode ouvir-vos. Traz a sororidade. A sororidade é uma palavra difícil de dizer. Super difícil. Sororidade. 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 Já cai. A capacidade que as mulheres têm de se apoiarem umas às outras, se unirem e transformarem... Sororidade. 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 Ai, esta diz que se sabe. Mas isto, dito pela Simone, tem outra forma. Diga lá, diga lá. Muito obrigado a todos, mais uma vez, por estarmos neste primeiro encontro da Casa do Artista. Agradecimento especial à Simone de Oliveira e à Catarina Furtado por estarem conosco hoje, no Dia da Mulher.